Sei que eu não tenho gravado muito aqui no canal, mas isso é especialmente porque eu tenho pesquisado bastante, estudado bastante, e ontem mesmo tive a oportunidade de palestrar no Rio de Janeiro, no primeiro Congresso Internacional de Autismos, que eu já tinha anunciado aqui, que foi uma experiência muito legal, muito produtiva. Se você me conheceu lá, então muito obrigado por ter participado dessa experiência. Mas é claro que frente a alguns acontecimentos da comunidade, quanto esse da Greta Thunberg, que vai ser o assunto do vídeo de hoje, eu vejo uma oportunidade de disseminar compreensão, conscientização sobre o autismo, né? Então, acho que seria importante falar sobre esse tema. Se você não me conhece, eu sou o William Timura, eu faço mestrado em Informática na Educação, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, eu sou programador, tenho síndrome de Asperger, que, por coincidência, também é a mesma condição que a Greta Thunberg, então falada atualmente também é diagnosticada como. Bom, então, nesse momento da discussão, muita gente já falou sobre vários aspectos do que foi o discurso da ONU, sobre a Greta, a história da Greta como uma ativista do meio ambiente e por condições, melhores condições climáticas, e até mesmo muita especulação do que tem envolvido com o síndrome de Asperger, autismo, em relação aos comportamentos, ao ativismo da Greta e até mesmo pelo viés político também, do porquê a Greta estaria fazendo isso, algumas teorias conspiracionistas de que ela é manipulada pela esquerda e coisas do tipo assim, para manter essas atividades. Uma das coisas que eu acho muito interessante a gente trazer aqui para a discussão, especialmente todo esse discurso que envolve querer explicar o comportamento da Greta e associar isso com o autismo. Isso parte tanto da comunidade do autismo quanto de especialistas que não são autistas e que não são da comunidade do autismo em querer olhar frente a um vídeo ali, ao discurso dela, querer dizer ah, será que o que a Greta, a maneira que a Greta falou no discurso dela foi legítima, foi natural, será que ela está falando a verdade, será que ela está forçando, será que ela está mentindo, será que ela está sendo manipulada? De um lado eu vejo autistas querendo fazer uma discussão sobre isso e falando ah, porque a Greta falou dessa forma, porque autistas são assim, porque eu sou autista também, eu faço dessa forma, e a Greta também fala dessa forma porque ela é autista e autistas fazem isso e aquilo e etc. E de um outro lado eu vejo também especialistas que tentam ali relacionar falando assim, né, ah, mas a Greta, ela tem essas expressões, mas são expressões simuladas, porque os autistas não têm essa naturalidade de se expressar e não se expressam dessa forma, mas autistas aprendem ao longo da vida e eles simulam e é assim mesmo. Isso me traz duas ideias, que é primeiro a validade externa do discurso de alguém que é autista, né, então por exemplo, eu realmente vejo algumas correlações, por exemplo, nas mensagens que eu gosto de passar, né, com o discurso da Greta. Eu vejo que a Greta começou, né, o discurso dela falando, né, qual é a sua mensagem, perguntam a ela, qual é a sua mensagem pra gente, aí ela fala we'll be watching you. E aí o público dá risada e tem essa reação espontânea, né, porque realmente tem uma quebra de expectativa, né, é o tipo de coisa que geralmente, né, o tipo de mensagem que geralmente alguém de 16 anos típico ali no lugar dela não falaria dessa forma, né, então tem essa quebra de expectativa, tem até um certo humor, um tom humorado em cima disso e eu vejo que quase sem querer, digamos assim, eu também acabo fazendo a mesma coisa. Ontem mesmo, por exemplo, no Congresso Internacional de Autismos, né, o Tiago, quem mediava a discussão, ao final da discussão, né, falou faça uma mensagem, né, William, uma mensagem que você acha que vai contribuir e etc. o meu instinto me dizia apenas para falar uma única coisa, que é dêem chance a práticas baseadas em evidência. Mas, como o Tiago deu uma enroladinha, digamos assim, pra me passar o microfone, eu fui repensando o que eu ia falar e eu falei assim, não, tudo bem, eu já, considerando que tem mães e pais aqui na plateia, eu vou tentar amenizar essa mensagem, não direcionar apenas pra profissionais e também vou falar uma mensagem um pouco mais ampla, né, pra pais também e mães e não somente pra profissionais. Mas, intuitivamente, seria até, teria essa quebra de expectativa semelhante ao discurso que a Greta teve. Então, nesse sentido, né, eu e a Greta, por sermos, né, pessoas no transtorno do espectro do autismo, acabaríamos tendo essa semelhança no discurso, que sim, é algo que pode ser relacionado com as características do autismo, que eu já expliquei aqui nesses vídeos e etc. Se você estiver interessado, vai nessa playlist que você vai conseguir entender melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me aprofundar sobre qual é a legitimidade, como que funciona o raciocínio da Greta, e ainda mais dizer que eu posso afirmar com profundidade algumas coisas, as intenções e etc. da Greta, porque eu sou autista também, logo eu entendo o que a Greta tá passando, logo eu entendo a maneira que a Greta fala, e melhor do que as outras pessoas e etc. Isso não. Isso eu tenho que ter, né, eu tenho que ter a consciência de que, por mais que algumas coisas serão semelhantes, né, apenas a Greta vai poder falar melhor sobre quais são as intenções dela, e, é claro, cabe a você interpretar e saber se ela tá mentindo ou não tá mentindo, se ela tá distorcendo a verdade, ou enfim. Então, por mais que eu e ela compartilhamos o mesmo transtorno, há necessidade de se entender que a minha fala não tem validade externa a ponto de conseguir falar com mais profundidade sobre esse discurso da Greta. E o segundo ponto é que especialistas, algumas pessoas também, produtores de conteúdo e etc., estão muito interessados em produzir conteúdo, né, em volta desse discurso dela e etc., e acabam relacionando coisas especialmente sobre hiperfoco e sobre a maneira que ela se expressou, né, nesse discurso. Então, a questão do hiperfoco é interessante, realmente, né, porque uma coisa que me chama bastante atenção, por exemplo, que tem relação com a característica do autismo, né, é que no ativismo, ali, no início do ativismo dela, ela era uma das únicas alunas ali que queria se posicionar, né, que queria fazer esse protesto, né, e enquanto as outras alunas ali, as colegas dela, não queriam se envolver, né, dessa forma. Então, eu acho isso interessante, né, como os autistas podem hiperfocar, digamos assim, e não serem levados pelo viés social do ambiente deles e ainda continuar focado, né, no que é de objetivo deles, até conseguir uma repercussão da magnitude que ela conseguiu. Da mesma forma, eu me vejo também, quando eu comecei a palestrar, e pra quem me conhece, eu não comecei palestrando falando sobre autismo, mas sim sobre tecnologia, eu também me relaciono, de certa forma, com a história da Greta, eu falava bastante sobre as minhas experiências como um programador, como quem queria se tornar um grande profissional e etc. E eu também recebi algumas críticas no sentido de que, nossa, mas tal lugar, tal instituição que convidou o William, um rapaz de 17, 18 anos na época, pra palestrar, abaixou muito o nível, né, porque pra chamar alguém com essa idade pra estar lá palestrando, né, quem vê de fora realmente vai associar que aquele lugar tem baixíssimo critério. Da mesma forma, muitos comentários de especialistas e pessoas que gostam de debater política e etc., estão associando isso, né, que é a ONU chamou a Greta, logo a ONU perdeu o seu critério, perdeu a sua qualidade. Eu vejo que é muito impactante uma mensagem, né, no sentido inspirador, de que a gente possa, sim, refletir à frente ao raciocínio da Greta, e como é interessante, né, que ela, Greta, como sujeito do espectro do autismo, mas não somente por causa disso, e sim por causa de toda a influência, de toda a vivência que a Greta tem na vida dela, de como essa manifestação acaba sendo inspiradora e interessante, né, partindo dela. Então eu acho isso bem legal e eu acho que vale a pena, sim, a gente olhar isso e refletir. Agora, parte que eu vejo de uma grande desonestidade por parte desses especialistas e produtores de conteúdo que querem debater isso, é que estão ignorando o fato que se trata de uma criança de 16 anos, uma adolescente, perdão. Ela vai ter muita coisa pra aprender na vida ainda, né. E é interessante justamente ver que ela tem 16 anos e ela já tem um raciocínio bem interessante, uma forma de se expressar que eu vejo que é cativante. E eu acho que isso é uma mensagem legal de se refletir e de se impactar realmente, tanto é que ela tem toda a repercussão que ela teve. Agora, você querer falar, ah, porque ela não entende a economia, porque ela não entende os fenômenos climáticos, porque ela... É claro que não, ela tem 16 anos, né. Então, da mesma forma, quando eu palestrei pela primeira vez, eu queria falar sobre aprendizagem. Eu não entendia teorias de aprendizagem ainda. Hoje, eu entendo. Mas foi interessante que, mesmo as minhas palestras e as minhas mensagens naquela época, como a minha experiência trazia, né, como sujeito no Transtorno do Espectro Autista e também como sujeito que queria aprender programação, possivelmente, talvez, isso tenha contribuído. Então, é um pouco desonesto da gente, né, equiparar que, ah, no ONU só deveria trazer o mestre do mestre do mestre da especialidade. Não necessariamente. E o segundo ponto que eu vejo é que muitos especialistas querem argumentar se a maneira que ela se expressa é natural, se não é natural, e inferem coisas do tipo, porque o autista, ele não se expressa dessa forma naturalmente, ele tem que ser simulado, ele... Isso é muito difícil de você conseguir binarizar, né, digamos assim, e ter regras, principalmente sobre o que é de interpretação subjetiva, né, o que que é se expressar naturalmente, o que que é se expressar artificialmente, não é? E ainda mais, ainda uma outra discussão. Então, se expressar de uma forma artificial é menos relevante ou menos importante do que de uma forma, entre aspas, natural, né? Então, eu vejo que há muitas questões que acabam, né, trazendo esse estigma para as pessoas do transtorno do espectro do autismo, que parece que a gente nasce como se fosse um robô sem sentimentos, e que, assim, no máximo que a gente pode fazer é simular, é aprender, imitar, e é claro, e sem considerar que isso também, possivelmente, acontece entre pessoas típicas, né? Não é porque os autistas aprendem por imitação que pessoas típicas não aprendem por imitação. Não quer dizer que só porque fica um pouco mais explícito, talvez, né, durante esse processo de aprendizagem, de se expressar entre pessoas com autismo, o que significa que isso é menos valioso, ou de alguma forma existe uma regra para dizer que as pessoas com autismo só se expressam de forma artificial. Então, é uma discussão muito subjetiva que pode trazer até algum viés improdutivo. E o que é importante é a gente entender que intervenções, e que terapia, e etc., e toda a vivência que todas as pessoas podem ter ao longo da sua vida, isso traz aprendizado para essas pessoas, e típicas ou atípicas, todos nós podemos aprender a se expressar melhor, a sermos mais recíprocos, e também trabalhar questões que a gente acha que pode ser binário, como, por exemplo, a pessoa com autismo nunca vai ser empática com uma pessoa típica, por exemplo. Não, é um pouco problemático a gente ter regras absolutas sobre isso, né, e o transtorno do espectro do autismo é muito mais complexo, e há necessidade de se ter um olhar muito cauteloso e científico para se entender essas questões. Então, muito cuidado com afirmações generalistas e regras muito absolutas, digamos assim, que alguns produtores de conteúdo e especialistas estão divulgando por aí. Eu acho que é essa a mensagem que eu tinha para passar de produtiva sobre isso. Se você não é inscrito no canal e tem gostado dessa mensagem, por favor, se inscreva, e, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.